A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu mesmo. Cidade italiana da região do Abruzzo, possui cerca de 35.700 habitantes, numa área de 66 km². Lanciano é marcada pelo fato de ali ter acontecido um dos mais famosos milagres eucarísticos relatados pela Igreja Católica. Um milagre que dura há mais de 12 séculos e que a ciência examinou e, diante dos fatos, teve que se inclinar. Destinado ao nosso tempo de incredulidade, este prodigioso milagre deu-se por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, na igreja do Mosteiro de São Legosiano, onde viviam os monges da Ordem de São Basílio. Entre eles, havia um que duvidava que a hoste consagrada fosse verdadeiro corpo de Cristo, e o vinho seu verdadeiro sangue. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuamente para que esse insidioso espinho saísse do seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hoste a converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado a um êxtase verdadeiramente sobrenatural. Até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse, Ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus, quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus, que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo o resultado das análises. A carne é verdadeira carne. O sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração. Carne e sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados todas as características do sangue de uma pessoa viva. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constituem um fenômeno extraordinário. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.